O uísque é pra nós, tequila é pra elas, mete, mete, mete tequila nelas O uísque é pra nós, tequila é pra elas, mete, mete, mete tequila Homem que é homem, bebe uísque sem gelo, mulher que é mulher, bebe tequila sem medo O uísque é pra nós, tequila é pra elas, casa liberada, festa, festa, festa O uísque é pra nós, tequila é pra elas, mete, mete, mete tequila nelas O uísque é pra nós, tequila é pra elas, mete, mete, mete tequila nelas Homem que é homem, bebe whisky sem gelo Mulher que é mulher, bebe tequila sem medo Whisky é pra nós, tequila é pra elas Casa liberada, festa, festa, festa Whisky é pra nós, tequila é pra elas Mete, mete, mete tequila nelas Whisky é pra nós, tequila é pra elas Mete, mete, mete tequila nelas Whisky é pra nós, tequila é pra elas Mete, mete, mete tequila nelas Whisky é pra nós, tequila é pra elas Mete, mete, mete tequila vai Whisky é pra nós, tequila é pra elas Mete, mete, mete tequila nelas O uísqui é pra nós Tequila é pra elas Mete, mete, mete tequila nelas O uísqui é pra nós Tequila é pra elas Mete, mete, mete tequila nela